Repara só o 8º, 71º, 78º e 83º. Vê se a equipa que está a ajudar. Só o coronel é que deu as mãozinhas e ajudou malinho. Cortou as unhas um gajo. Nem vou dizer nada. O coronel está sempre a passar a rama. Sempre a passar a rama. Vocês nem sabem. Não, não, não. Cala-se, caralho. Andaste em jogos, andaste em jogos a zero. Parece que andaste a fazer lá no dos jogos. Olha lá. Quanto é que não apareces? Quanto é que eu pego neste jogo? Caralho. 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 Está respondendo a arca, caralho. Ele ainda tem paciência para tentar a rama. Não sei dizer assim. Nem toda a gente pode ter um presidente cadáfio dos pneus. Olha, 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 Maradona. Passe que és de jogar o palinha. Eu gosto de jogar na linha. Sabes como é que é? Tem que haver aquela linhazinha em que se para. A humildade da desumildade. Caralho. Sabes que eu de vez em quando costumo ter umas moedas. Vem cá. 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 Está cá em cima. Uma mochila. Já tens né com eles. Vem cá. Olá, voce? Vem coman. Pensei. Escutí de um tiro, ar escrito. jssjjsiscaut. Vem cá? Como é que ele está? Como é que ele está? Então um gajo com tiro, tira uma coisa e o gajo está a 1.240 O que é que é com eles? Vou olhar sim, vou olhar no carro O gajo está a 1.240? Está a 2.440? Já ouvi, já ouvi, já ouvi, 255 Já ouvi Anda, anda Cadê? Já está, já está Eu resolvo, esse problema eu resolvo Olha o tomate de mozarela Olha e é sniper mesmo E é sniper mesmo É, é sniper Ah, acho farto levar com as balas na bucha Já te conheces bem a arma Olha o outro, olha o outro Olha o outro Está, está, está O que é que ele viu? Está para trás, cara Ah, já morreu, já morreu Resolve Morreu no gajo O gajo, o gajo Já me deixou a sua? Já me deixou a sua? Já me deixou a sua? Obrigado Obrigado O que é que é o azul que está a conduzir? F***-se 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 Só tenho 7 . Olha, olha gajo Muitos gajo ali p'ra baixo Vamos atacar ali. Olha ali Thiago Ali de frente, essas todas a ver Olha ali Thiago não consegue matar isto ali de frente Não estás aqui Thiago? Não, não. Sou eu, hein? Vai também ser honrado! Quem é o azul? Está à minha frente. Sou eu? Sou eu? Pô, velho! Já morri! Bem feito! 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 Cá atrás! Há um a disparar no cenário! Acabou! Não consegue, né? Olha lá em baixo! Olha lá em baixo! Olha lá em baixo! É a vossa direita! 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 Cuidado atrás! Cuidado na tua esquerda! É a vossa esquerda! Estão aí deitados no chão, os gatos! Que merda não é? Estão deitados aí deitar! Atrás dos outros dois! Lá em baixo! Pelo quanto ele está! Está aí, carro partido! Com as suas costas! Desculpa! Lá! Lá! Agora amigas, não há aqui gays, não há aqui coisa, é 15 caralho. Vem cá amigas, foda-se amigas, foda-se amigas. Foda-se amigas, foda-se amigas, foda-se amigas. Resolvo, tá. Faltam dois. Faltam dois. Olha, um está aí atrás da Argy. Está aí o mesmo. Está bem na sala em frente, caralho. Já puxo. Já puxo. Já puxo. Resolvo. Não, deixa comigo. Não, não, está ganho, está ganho. Está ganho, está ganho. Resolvo, calma que eu resolvo. Olha o Micas à procura da carteira. Olha, olha, olha. Olha a carteira. Aqui. Mana, 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 mana. Coca, 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 Cocaína. Fala agora, Ronaldo. Fala agora. Ai, que ele tem artes tranqui. Que ele tem artes tranqui. Ajuda lá. Sempre puxar bem que está da linha. O Carre B me ajuda. Me mata um Carre B. Agora, agora, vamos chamar, mas é Marcel Desai. Ou é o Jorge Weal. É o Jorge Weal, que graças. Um... E aí ак primera contra você fecha. WOOOOO e 노 Juan Cácerco de Tantadão. Eu vou pegarыс人ão agora, mas einfach. Um Crê Cê. Eu vou pegar... Bola o Reek Cácerco. Aqui é Gnemuro. E aí? E aí? ấnchar, tator. E aí? Os rancos da...